O ex-presidente Michel Temer telefonou para o presidente Jair Bolsonaro e explicou a sátira que o comunicador André Marinho fez dele em um jantar na casa do empresário na Ginagas em São Paulo. Temer teria dito ao presidente que Marinho também o imitou e que ninguém no encontro estava tirando sarro do Bolsonaro. De acordo com o interlocutor ouvido pelo jornal Folha, que tem ligação direta com Bolsonaro, o presidente tranquilizou Temer. Não esquenta a cabeça, disse o chefe do executivo. Bolsonaro afirmou ainda que já está acostumado com críticas e ironias. E você, o que pensa sobre isso?